A gente fala agora sobre cultura, né? Para promover o acesso às mais variadas formas de expressão cultural, a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul vai realizar um grande evento aqui em Três Lagoas. O repórter Sidney Cardoso tem as informações. Esse será o Festival Mais Cultura da UFMS e além de espetáculos e apresentações, haverá também cursos. E para dar mais detalhes sobre esse evento, eu vou conversar aqui com o coordenador, o Vinícius Maciel. Vinícius, é a primeira vez que esse evento acontece aqui em Três Lagoas? Sim, é a nossa primeira vez promovendo o Festival Mais Cultura aqui no campus de Três Lagoas. Esse é um evento que vem no calendário acadêmico da instituição, da Universidade e é a nossa primeira vez que trazemos para cá. O festival tem o intuito de promover a cultura e as atividades culturais, tanto no campus quanto na cidade a qual o campus está envolvido. Como vai acontecer esse evento aqui na Universidade? O festival está repartido em apresentações que estão sendo realizadas aqui no nosso Teatro do Dersir e dentro do campus. Como o nosso festival já começou, teve algumas apresentações, como eles não usam black tie, que foi o nosso primeiro evento. O festival Mais Cultura conta com apresentações musicais que serão realizadas aqui no Dersir dia 27 e dia 30 e os cursos no dia 5, no período da manhã e da tarde. Dá para destacar um pouco aí quais as atrações serão? No dia 27, sexta-feira, às 20h30, haverá apresentação de um duo, viola sinfônica e violão, de uns músicos internacionais. Eles apresentarão aqui no Dersir músicas do repertório internacional e nacional. E no dia 30 vai ser o Ensemble Três Lagoas, o FMS, um grupo de música daqui do campus, organizado por estudantes, técnicos e professores, que vai apresentar um repertório de danças nacionais e danças internacionais, compostas por Gustavo Rost e o Duda. Sobre os cursos, dá para destacar aí quais serão? Os cursos, eles serão de regência, de piano e de jogos teatrais, onde você pode estar realizando a inscrição. Pode estar realizando a inscrição no nosso site do CPTL e nas notícias, lá vai ter o linkzinho para você estar realizando as inscrições do curso e vem aqui prestigiar o nosso evento e o nosso curso. Lembrando que todos os eventos e todas as atrações realizadas aqui no Festival Mais Cultura é totalmente de graça, aberto para todas as idades, pode vir aí trazer os seus familiares, seus amigos, que vai ser uma grande alegria a Universidade estar recebendo vocês aqui. Então, só para finalizar, quem quiser participar do evento precisa fazer alguma inscrição e também para os cursos? Só para os cursos precisa ir realizando a inscrição no nosso site do CPTL, o fms.cptl.notícias e aí você vai lá e abre na abinha onde está lá o Festival Mais Cultura e realiza a inscrição no minicurso e nos cursos. Agora, em relação às apresentações, é só vir assistir, chegar um pouquinho antes para reservar o seu lugar, não há distribuição de ingressos, nada disso. E você vem aqui assistir, é livre, não tem faixa etária, você pode vir assistir as nossas apresentações. Certo, Vinícius, obrigado pelas informações. Então, esses são os detalhes desse grande evento que a UFMS promove aqui em Três Lagoas pela primeira vez. Eu volto com vocês aos estúdios.